E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô pegando fogo, rapaziada. É, eu tô pegando fogo, porque mano, olha a cor que tá o meu cabelo, né? Tipo, eu acho que uma galera que tá chegando nesse vídeo aqui, ainda nem viu a cagada que eu fiz no meu cabelo. Mas, pra vocês entenderem, eu mirei numa cor de cabelo ruim e acabei acertando nessa cor, né? Ficou mais pra um laranja fluorescente o meu cabelo. Só que assim, meu cabelo tá crescendo bem rápido nos últimos dias. Eu acabei de fazer um implante capilar, então eu acredito que ele vai crescer e isso aqui vai melhorar. Porque a cor preta vai voltar a aparecer e vai dar uma desbaratinada. Mas, enquanto isso, vocês vão ver eu aqui, Mike021, de cabelo laranja por alguns dias. Não é nem ruivo, é laranja. E, mano, o vídeo de hoje é sobre um assunto que muitas pessoas me abordam na rua perguntando. Eu recebo mensagens sobre esse assunto. Sempre que alguém tem a oportunidade de falar comigo, acaba me perguntando o que é a respeito da Ferrari 458. O meu sonho e o sonho de muita gente. Eu acredito que de praticamente todos vocês. Muitas pessoas sonham em ter um carro super esportivo, uma casa muito louca. E eu confesso pra vocês que, pra mim, mano, um carro acaba, tipo, estando acima até do sonho de ter uma casa. Por mais que, graças a Deus, eu consegui conquistar a minha casa, consegui conquistar o meu carro, até mais de um carro. Eu ainda sonho, rapaziada. E o sonho não pode parar, porque uma Ferrari não é qualquer carro. É uma Ferrari. Por exemplo, se você juntar aqui o meu Uno com o meu Chevette, a gente não compra nem as rodas de uma Ferrari. Não compra nem o escapamento esportivo de uma Ferrari. Então, o que eu quero dizer é que quantidade não significa uma Ferrari, porque qualidade esses dois carros têm. Falar que eles não têm qualidade, porque eles têm. Eu tenho essa nave aqui, né, que é o meu carro mais novo, que eu acabei de pegar. E pra mim, mano, eu acabei de pegar, porque eu ainda tô descobrindo, tô desfrutando desse carro. Inclusive, fizemos o escape dele. Ó, vou dar uma ligadinha pra quem ainda não tá ligado, que a Panameira tá berrando, rapaziada. Eu vou dar uma ligadinha aqui pra ouvirem. Ó, se liga só. É, a bichona tá berrante, mano. Ó, 3h50 da tarde, acabei de ligar aqui, né. Só pra vocês verem mesmo, o carro tá em cold start, né. Não vai dar pra acelerar aqui agora, porque ele nem deixa eu acelerar, ó. Vocês tão vendo? Meu Deus, o carro tá precisando de um lava rápido. Olha, sei lá de que eu pisei, mano, que eu trouxe tanto de grama pra dentro do carro. Ó o ronco. É, o bichão ronca, rapaziada. Ele ronca, mas... Eu não sei, não. Eu tô com uma dúvida, cruel. Ai, ai, vocês vão achar que eu tô zoando. Vocês vão achar que eu tô zoando, mas eu tô numa dúvida cruel. É muito cruel. Se a Porsche berra mais do que o Chevette. Esse Chevette que eu vou sair daqui, porque eu tô indo ali no estúdio da casa dos meus pais pra me gravar esse vídeo pra vocês. E será, rapaziada, que o Chevetão aqui berra mais do que a Panameira, mano? Eu vou fazer um teste. Eu vou dar uma breve ligada nele. Vou dar uma breve ligadinha. Não sei nem se ele vai ligar. Tomara, né. Tomara que ligue. Ó, vamos entrando aqui. Ó, porta madeirada. Última geração, meu parceiro. Lembrando que é proibido fumar dentro desse carro. Ó, o negócio é o seguinte. Vamos ligar aqui a chave, ó. Que isso? Tá bom. Eu dei uma partidinha antes. Mas vocês viram, mano? Agora será que o Chevette berra mais do que a Porsche Panameira, mano? Eu não sei não. Eu tenho minhas dúvidas. É sério. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que é sim, mano. É uma briga boa, hein, mano? É uma briga boa. Acho que a Porsche tá passando mal na mão do Chevette aqui. Mano. O vizinho olhou de cara feio, né? Eu moro. Ei, rapaziada. Eu tenho azar. Eu tenho azar. Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos ver quando chega a minha Ferrari 458. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui de hoje. Porém, eu não vou fazer isso aqui na casa de gravação. Vou até a casa dos meus pais pra gente gravar sobre esse assunto. E pra vocês entenderem, onde que tá a minha Ferrari 458? Vamos lá. Vamos ligar aqui de novo. Será que liga de novo? Ou será que só foi uma vez? Meu Deus, cara. Esse carro é incrível. Roda, nossa neta, vidro elétrico. Tome, tem farol, viu? Tem farol, olha lá. Vê? Dá o zoom aqui, ó. Você vai ver o trem brilhar lá, ó. Ó, ó. Tá, o farol dele é meio desregulado, não é? Né? O farol dele. Nossa, pra quem quer uma Ferrari e esse chevette tá longe, hein? Tá longe, hein? Tá longe, mano. Mas eu tô feliz porque o chevetão tá redondinho, mudando a partida, tá ligando. E eu acho que ele tá querendo ficar no lugar da Porsche Panameira. Acho que ele quer que eu vendo a Panameira e fico só com ele. Será que é uma boa ideia? Não sei, hein? Rapaziada, esse carro ele tá mais pra tipo um rei leão, mano. Então, vamos. Ó. Caraca, tio. Chave, hein, parceiro? Chave. Ó, ó. Ó, os bancos também, tá? Tá pendor. Ha, ha, ha. Você é louco. Fidelzinho aqui atrás pra dar aquele contraste. Ó, estamos chegando. Vamos entrar no assunto que eu sei que você está curioso pra saber sobre a Ferrari, mano. E assim, tô aqui já. Vou avisar uma coisa pra vocês. Mano, eu não comprei uma Ferrari. Meu sonho é comprar uma Ferrari. E eu compartilho esse sonho com vocês. Eu posto aqui direto, mostrando pra vocês que um dia eu vou tentar, que um dia eu vou conseguir chegar lá. Eu não vim de uma família rica, de uma família que tinha boas condições. Pra mim, acaba sendo mais difícil do que é pra algumas pessoas. E eu não tô falando isso pra tirar o mérito de ninguém. O que eu quero dizer é que eu tenho toda uma vida pra construir. Por mais que eu tenha algumas coisas, 95% do que eu tenho é financiado. E a gente tá na batalha ali, meu amigo. Pra quitar tudo. Pra um dia viver com o burro na sombra. E esse dia ainda não chegou. Esse dia tá um pouco longe. E assim, rapaziada, a Ferrari zona é o meu sonho. Isso eu não posso negar pra vocês. Porque, ó, eu vou mostrar aqui, né, como que tá indo o mercado desse carro. Ferrari 458, pra ser mais específico. O modelo Spyder. Eu amo a Itália. Mas a Spyder é mais bonita, né. Porque, tipo, é conversível. A Itália não é. Vamos ver a Itália. Ela tem um preço um pouco menor. Ó, pesquisei aqui. Não apareceu nem que tem pra vender na minha cidade. Que é Londrina, Paraná. Pra vocês terem uma noção. Então, ó, vou tirar a Londrina aqui. E apareceu. Mano, olha os preços que tá esse carro, velho. 2.190.000 reais. Mas, uma 2010, 2011, 2010. Caraca, moleque. Ó, uma mais nova já, ó. Já tá ali, ó. 3.600.000. Uma 458.2014. Caraca. Esse carro, mano, subiu muito o preço dele. Ele custava menos de 2.000.000, rapaziada. Depois da pandemia, esse carro disparou o preço, mano. Olha isso. Olha aí que belezinha. Tá lá na Boca Mafra, hein. Ó, dá pra nós visitar, hein. Pra nós ver esse carro pessoalmente, hein, rapaziada. M14, tio. Zero, hein, mano. Só os bancos. Tem aquecedor no banco ali, ó. Ó o botãozinho ali do arzinho subindo. Caramba, bizarro, mano. Olha. Dá up, hein, mano. Tem quantos quilômetros por rodado? 12.000 km, mano. É muito pouco o km, né. Parece que os antigos donos teve dó de andar no carro. Porque o carro 2014 com 12.000 km, mano, esses carros eu não entendo. Muita gente que compra eles e não anda. E fica economizando quilometragem, mano. Ah, eu não sou esse cara, não. Sinto muito, rapaziada. Se eu tiver a minha Ferrari, eu vou viajar com ela, mano. Eu vou saindo aqui de Londrina, eu vou pra praia, eu vou pra São Paulo. Eu vou pra tudo que é canto, mano. Eu vou pra tudo que é canto. Eu não vou ficar economizando pneu e nem quilometragem. Vamos dar uma ouvidinha no ronco dessa belezinha? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Rapaziada, que ronco magnífico, né, mano. Ferrari 458. Tem Ferrari 458 GT3? Eu nunca vi isso aqui, mano. Existe? Sabia não, hein. Vamos ver esse vídeo aqui. Que carro louco, mano. Quanto que chega na Ferrari? Que carro louco, mano. Bizarra essa daqui GT3, mano. Será que é da própria Ferrari esse modelo ou inventaram ali, mano? Colocaram que ele era fólio. Tio, aquilo ali não é um tiro, é uma explosão. Pensou que você tá do lado do bagulho daquele pipocando, rapaziada? Enfim, quando que chega a mim, hein, mano? Eu acho que assim, Deus responde isso pra mim. Porque, mano, eu não sei quando que vai ser o meu momento. Eu batalho a cada dia pra que esse momento chegue mais rápido. E pra quem não gosta de que eu fale que um dia eu vou comprar uma Ferrari, dá licença. Porque o sonho de cada um ninguém deve bloquear. E, rapaziada, jamais deixe que alguém limite os seus sonhos, tá? Jamais deixe que alguém ofusque o seu brilho. Ofusque a sua vontade de vencer. Dependente se alguém vai comentar que eu não vou ter dinheiro um dia pra poder realizar esse sonho. De que eu não vou ser capaz. Eu acredito em mim mesmo. Mesmo com esse cabelo horrível aqui. E um dia, se Deus quiser, eu vou realizar esse sonho. O quadro do mendigo aqui no canal surgiu justamente por causa de comentários assim. Isso mesmo. Você aí, ó, que ia comentar esse negócio aí agora. O quadro surgiu por causa disso. Quando eu não tinha uma moto, quatro cilindros, um monte de gente me desmerecia. Quando eu falava que ia comprar pessoas próximas, vendedores de loja, amigos. Pessoas assim que cresceram junto comigo. Então, mano, não vai ser dessa vez que alguém vai limitar aí o sonho de 0,21. Um dia a gente vai realizar esse sonho. A gente vai ter uma nave dessa. E eu vou compartilhar com vocês aqui cada momento. Igual eu disse, jamais a gente pode deixar alguém ofuscar os nossos sonhos. E foi por isso que acabou nascendo esse quadro aqui no canal. Quando eu queria comprar minha XJ6, mano, muita gente me desmerecia, velho. Muita gente me desmerecia. E hoje eu vejo que quando eu falo que vou comprar uma Ferrari, tem gente que desmerece também, mano. Tipo, cara, realmente, pode ser que eu demore a conseguir realizar esse sonho. Pode ser que eu não consiga. Pode ser que eu consiga quando eu tiver com 80 anos de idade. Quando a Ferrari estiver valendo o preço do Uno. Ou pode ser que a gente consiga em breve. Não sei, mano. Não sei. A esperança é a última que morre, né, rapaziada? Bom, respondido aí a pergunta da galera. Quando chega? Quando chega a minha Ferrari? E a resposta é só Deus sabe. Deus sabe quando que chega. Mas eu estou esperando ansioso por esse momento. Que o dia vai chegar. Bom, rapaziada. Vou ensinar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau